Conforme foi prometido pela família, está aqui o Claudinho, que é o pai da Paola, o cartaz aqui, SUS Fácil, né? Nada é fácil, a situação está realmente complicada. E está aqui a Silvinha com a filha da Paola, que acabou morrendo em consequência de uma dengue hemorrágica. E a família organizou e hoje está aqui. E passou pela Praça dos Ferroviários, agora aqui na porta do Palácio dos Ferroviários, a Prefeitura, tentando inclusive falar com o Prefeito, com o Secretário de Saúde, com as autoridades, em relação a esse caso, que realmente não pode cair no esquecimento. É o fato que o Prefeito e também o Secretário de Saúde, a informação que ele está viajando, Silvinha. Mas está aí a família, os amigos, não vai deixar cair no esquecimento e pede justiça. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu quero justiça sim. Só que igual agora, 31 dias, aí foi preciso de eu fazer uma passeata aqui na porta para alguém me receber. Gente, o meu endereço todo mundo sabe. Aí, depois de 31 dias, porque hoje eu estou com 31 dias, aí agora alguém vai me receber. Mas não é o Secretário, não é o Prefeito, não é ninguém. É simplesmente um homem que vai poder depois falar para ele que eu estive aqui procurando explicação. Que explicação? Acabou, gente, explicação. Minha filha está morta. Perdi a minha filha. Simplesmente foi isso. Mas por causa de quê? O SUS faz que expõe que não existe, gente. É SUS que expõe que não existe. Isso aí não é só eu que sou mãe que vai chorar, não. Vai ter muitas famílias ainda que vão chorar aqui dentro da Estrela Guarim. Que é SUS faz que não existe. Porque isso não existe. Nós viemos, a menina achou que nós viemos buscar a mãe dela. Que mãe, gente, aonde? 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 Chega lá, que que agora eu vou falar para a minha neta. Ela vê um SAMU e fala assim. Ah lá, veio trazer a minha mãe. Ah lá, veio trazer por quê? A mãe dela saiu da minha casa viva. Eles me entregaram no caixão. Eles me entregaram no caixão. Por causa de dois dias, eu tinha dois pedidos. Uma vaga para ela. Não saiu. Não saiu. Eu tenho um papel, eu tinha dois pedidos. O SUS é tão fácil que dentro de dois dias não saiu. Só saiu depois que ela morreu. E saiu mesmo que eles me entregaram, eu tinha que me devolver, né? O que vocês estão pedindo hoje, inclusive, é que seja punido aí algum culpado em relação a esse caso todo. Infelizmente, SUS faça. É o governo federal, mas nós temos aqui a falta de leite que envolve o município. Esse é o objetivo principal. Mas o prefeito não pode fazer nada? O prefeito não pode fazer nada por nós? Só o que ele prometeu. O secretário também não pode fazer nada por nós? Ele prometeu. Uma cidade desse tamanho aqui não pode ter mais hospital? Para ter leito? Não pode. Então quer dizer que não pode. Então quer dizer que todo mundo vai morrer. Pronto, acabou. Ele vai ficar. Ele tem para onde ir? Ele tem dinheiro? Eu não tenho. Minha filha não teve? Silvinha, nesse momento, inclusive, a Aieda, agora há pouco, né? Ela é secretária de governo. Ela esteve aqui conversando. E nesse momento, duas pessoas da sua família estão lá dentro para receber realmente esse recado. Ou seja, a voz da família, né? Está aqui o esposo, né? O Diego? O Cássio, né? Diferença. O Cássio está por aqui. Então assim, agora duas pessoas da família estão lá falando para falar com o subsecretário, para falar com o procurador. Tudo bem. Nós estamos esperando ainda ele resolver chegar. Porque nós temos o tempo para ele. Ele não tem para nós. Mas nós temos o tempo para esperar ele chegar aqui. Nós não vamos cansar. Daqui vocês vão para a UPA também, para mostrar a indignação. Vou para a UPA também. Para poder mostrar a indignação da UPA também. Eu vou também. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Essa caminhada minha não vai ficar só nessa. Porque eu não vou desistir. Difícil. Cada dia fica pior. Cada dia é mais pior. Mas eu tenho um Deus que não dorme. Ele vai fazer a justiça por mim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Justiça! O Cássio Martins de Oliveira, ele era esposo da Paola E aqui foi formada uma comissão E inclusive foi chamado aqui os parentes para subir e falar com o subsecretário O Roberto de Souza Como é que foi essa conversa, Cássio? Não, tipo ele explicou pra gente que não estava a par da situação Aí o que ele pôde nos passar agora é que está em processo Não tem culpado Certo? Que eu joguei um pouco na cara dele Que em vez de ficar esperando o hospital novo, esse trem de daqui a 10 meses Entendeu? Que na UPA se for ali, deve ter uns 60 pessoas esperando vaga Por que que eles não corram atrás de mais leito aqui para Guarim? Se a cidade menor em volta é menos leito Ele me respondeu que às vezes tem mais leito, mas não tem os prestadores de serviço para estar ali Entendeu? Então agora o que eu posso fazer? É esperar Pedir para que ele tentasse dar uma ajuda, um apoio para fazer a limpeza lá naquela área Porque aquela área lá é uma vergonha, aquela mata lá dos amparos Que ali é um... tipo acho que desespeça, lixa ali dentro daquela... daquele lago Dizê-lo que vai apurar isso pra gente Aí nós vamos aguardar agora e vamos ver Eu vou para a UPA porque sim, na UPA teve sim a negligência médica Entendeu? Aqui foi o modo do atraso de transferência Que tanto... é culpa um pouco do secretário porque ao invés de correr atrás de mais leito Está correndo atrás de hospital novo ali Não adianta ter hospital novo se não for ter leito Entendeu? Certo Pela conversa lá assim, você não ficou muito animado? Não, não estou muito animado não Tipo, eu conversei, mas fazer o que? Porque eu ficar animado ou desanimado, conversando com isso, não vai trazer a minha esposa de volta Eu só queria que, igual minha sogra fala Ela está com uma depressão fortíssima agora Por causa da perda da filha dela Agora eu tenho que tomar conta dos meus três meninos, né? Porque um eu queria que é do meu cunhado, mas é minha também E a minha sogra, entendeu? Aí como é que eu vou fazer? Eu não estou trabalhando Daqui pra frente, quais são as providências por parte da família? Agora, tipo, eu vou entrar... Eu já entrei com o processo, lógico Pela negligência Vão investigar os pontuares da minha esposa E vou aguardar Pra ver o que vai acontecer Porque é mesmo, é verdade A vida do pobre é aguardar Trinta portas pode fechar Eu tenho certeza que 60 vai abrir pra mim Em nome de Jesus Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Que a justiça vai ser feita No jeito tanto vai ser feita Em nome de Jesus Vai ser feita É verdade que vai ser feita Vai ser feita A CIDADE NO BRASIL